E salve meus queridos amigos que acompanham esse humilde canal, hoje vamos começar uma nova campanha aqui, num jogo que é a tua caminhadinha aqui, é um jogo que a medida que o tempo passa, parece que esse jogo não envelhece, parece que foi ontem que nós jogamos Tomb Raid 2013, então vou começar uma nova campanha aqui, e essas jogatinas aqui de Tomb Raider vão funcionar da seguinte forma, cara, vou fazer aí um gameplay por volta de 20 a 30 minutos aí, para não ficar uma coisa tão longa e pesada, até para gravar esse jogo até, e vou deixar as cutscenes do jogo rolar também, para a gente entender a história aí, e ficar uma coisa hollywoodiana, está combinado assim? Então vamos começar aqui um novo jogo, criar um novo jogo, vamos jogar no normal, e vamos deixar as cenas rolar To find adventure, but instead, adventure found me In our darkest moments When life flashes before us We find something Something that keeps us going Something that pushes us E vamos lá L reviewed Lamenta A Did O O O O É O O A CIDADE NOVA 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 Não se preocupe. Não se preocupe. Deixa eu ir para você! Não, não! Bora lá! Caraca, ela parou, mano! O que o teclado fez? Será que eu faço o novo PCS? Só alguém fazendo o que eu não queria entrar no meu Deus aí, pra deixar o teclado na rua. Não! 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 O que eles estão? Mas... onde estão eles? Eles devem ter ido embora... Ok, pegue rápido. Essa garota é corajosa, hein? Acabou de sair de uma caverna macabra... De primeira a passar em cima de um galho de arco... Já tem espírito de aventureira mesmo. Ok... Ok... Eu posso fazer isso. Ele pularia. Já ia pular, hein! Não sei jogar isso,願い... Ia fazer vergonha Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Ele é um em East Asian histórias, então por que você não se inscreva com as vozes, Sr. Grimm? Sim, Dr. Whitman, é um sim. Não precisa de Ph.D. para não. Olha, indo para o East vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. É onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão, eu vou seguir quase em qualquer lugar, mas esse lugar é uma boa energia. Uma boa chuva, mais ou menos, faz um Triangle do Bermuda, como a Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko diz que ela pode chamar de chuva de chuva. Miths são geralmente baseadas em alguma versão da verdade. O que se Yamatai estava em algum lugar no Triangle do Bermuda? Olha, essa é a imagem de satélite do Bermuda dentro do Triangle do Dragão. Isso não parece bom. Se eu for sweat, eu vou conselhar. Não diga que você é realmente... Rias é certo. Nós não temos o dinheiro para pôr. É tudo isso, agora ou nunca. Lara é oferecendo fresh ideias e um plano. Eu sou o capitão aqui, é minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Por que eu estou aqui? Sinais de vida, abrigue-se da temperatura. É o dia de amanheceu, né? O sol já está raiando. Mulher versus natureza, procure por comida. Então a gente vai ter que fazer a nossa heroína encontrar algo para se alimentar. Mais um perrengue para a nossa Lara passar aí. Caçar alimentos. Toma de Tarzan aí. A primeira arma e o arco. Vamos ver se essa coisa ainda não funciona. Encontrei um secreto sem querer, cara. O jogo tem tantos segredos, tantos mistérios, que a gente encontra até sem querer, até. Sem querer a gente acaba achando. Fazer uma flash aqui. E algum animal com um ali já. Caraca, ele não morreu, velho. Impressionante, foi duas cholechadas. Ah, redshot. Ah, redshot. Como o jogo tem um certo realismo, em que a Lara tem que sobreviver. Ela é obrigada a ser uma predadora, matar para sobreviver. Devido a esse naufrágio que teve aqui, a tripulação dela foi presa nessa ilha. Agora, a nossa heroína é muito mais corajosa, até que um escoteiro até, um recém-militar dela. Muita corajosa, muito sem destruir. Muita corajosa, muito sem destruir. Muita corajosa, muita corajosa, muito sem destruir. Muita corajosa, você sabe que eu posso coletar mais coisas ali. Se você aprender a ler as linhas e as estrelas, você sempre poderá encontrar seu caminho para casa. Vamos olhar por aqui, que eu acho que tem umas plantas aqui também, que eu posso coletar aqui. Me dar esp. Aí. O Zesp aí parece que nada não ajuda, cara. O boneco para nível mais depressa. Eu acho que eu vi um alce ali. Vou pegar você então. Eu acho que eu já tinha dado uma flechada nele, por isso que ele morreu rápido assim. Cadê ele falando isso? Mais uma plantinha, que dá mais ética. Um alce lá embaixo. Caraca, eu errei as duas flechadas, cara. Outra ali. Não, vá assustar aí, assustou. O poeiro já não é tão risco assim. Opa. Ele tá correndo, cara. É muito lindo. o que é? o que é? o que é? o que é? não tem problema pego na esquina ai você não é possível que ele me viu cara caraca mas ai minha flecha já acabou vou voltar por esse córrego aqui que é por aqui que eu encontrei as flechas retorna ao acampamento com a carne cara eu queria caçar um pouco mais mas tudo bem a caça não foi como eu queria mas tudo bem a gente ainda vai ter tempo para coletar a ash tem que lembrar como é que eu volto nessa curatilha não 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 Apenas siga em frente, encontre um caminho, não consegui ler tudo. Adoro fazer isso cara, mandar seu rolamento dela, acho que maneiro. E flecha, eu posso esquecer de flecha? Vou precisar de flecha daqui a pouco. Caramba! Minha pessoa restou descendo. Minha pessoa restou descendo. Minha pessoa restou descendo. O que eu estou fazendo? Oh, Deus. Isso é loucura. É um nome tradicional. Machado, louco equipamento eles teriam, esse machado aí, eu já vou ter que colher ESP, para fechar ele mais forte, para fazer um puzzle, abrir uma porta aí, para poder a aventura dos perseguimentos. O que eu lembro é isso, eu tenho que estimular esse machado aí obrigatoriamente. Eu já olhei o braço e o caminho. O que que eu olho, cara? Bug? Isso não era para bug não. Brinca comigo. Brinca com essas coisas. Eu juro cara, parecia que tinha dado um bug ali. Certo. Hold on, let me find out. Sam. O que você conseguiu? Laura, você conseguiu. Sam. Eu tenho um fogo. Um, eu tenho um fogo. Um, eu tenho um fogo. Eu tenho um caminho. Tudo bem. Ele é um de nós. Desculpa se eu me assustou. Esse lugar faria de qualquer pessoa um pouco brilhante. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olha, ele me bandou. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras. Desculpa, eu sou Matias. Um ensino de emprego. Não é realmente cortado para a vida, eu tenho medo. Coração, você parece exaustada. Sit down. Sim. Sam aqui estava apenas me dizendo sobre a Sun Queen. Sim, Himiko. Posso me contar mais? Estou entusiasmada. Bem, acredita que não, há pouca mil anos atrás, Queen Himiko praticamente se dirigiu em Japão. Ela adora a contar essa história. Himiko estava bonita, enigmata, mas também rosa e poderosa. A legend dizia, ela tinha poderes de chamanistas. E é assim que ela perdeu? O que aconteceu? O que aconteceu? São? São? Matias? São!!! São !! Porra! Não! Stop! Não! Que perrengue, hein, mano? Tomara que agora eu tenha mais do que 3 flechas, né? A gente poderia encontrar esses loucos aí, quase são mais de 3. Eu não lembro se é só que a gente me atrasou aqui, ó. E... Vou prever a flecha. Vou ouvir. Parece que a flecha me atrasou aqui. Já sabia, eu vou ouvir a flecha aí. Não! Over aqui! Raios! Não porra que você pareci. Let Go! Não vai pegar a droga É bom ver você, Little Bird Eu estou muito feliz que você estava aqui É Sam com você? Ela estava com você Ela estava aqui Com o homem, Mathias Mas eu saíso Quando eu desi, elas foram todos embora Você gana! Eu não vou ficar muito bem Nós precisamos encontrar eles Oh, wait, 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 what about Roth? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, no, let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. You sit, uh, you sit here. I'll, uh, I'll check up ahead. Okay. Okay. Not so bad. I'll check it. Flete para melhorar o machado. Ciflet aqui. Flete, acho que o que eu queria. Não, não vou atrás de tu agora não. Vamos lá daqui. Eu acho que eu preciso de setenta engrenagem daquela ali cara, moeda ali para ter o dinheiro suficiente para... Para craftar esse machado meu ai. Uma machadinha, sei lá o que. Opa, mais um cachorro. Isso é agradável. Cinquenta. Opa. 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 Para onde? Para lá mesmo. Cara, mas ainda tem mais caixote para eu pegar cara. Sei disso. Tem certeza que eu tenho que pegar mais um ca... Um ou dois caixotes. Aqui tem um. Parece que agora vai. Vamos ver aqui nesse acampamento. Não? Não é possível cara. É, não habiletou ainda não. Vamos conversar com o professor ali para ver se é isso. Um... Isso é fascinante. Eu já vi antes. Eles devem ser ritualistic. Essa imagem de garota é muito interessante. Parece que foi feito muito recentemente. Isso é por esses islanders, não é. Ajuda por os recsos lá fora, eles eram como nós. Desculpa. Sim. Bem, vamos esperar que não se tornemos murderers também. Vamos ver se você pode trabalhar com o outro. A mão está perdendo. A machadinha não vai dar... Não vai dar vazão. Isso não vai levar a força. Eu vou ter que encontrar algo estúdio para virá-lo com. Deve haver algo aqui que podemos usar. Incrível. Sem sair de ponte onde você vai fazer. Sem sair de ponte onde o arparo é limpo. E melhorar uma chave. É o que eu tava querendo fazer naquela hora. Feito? É bom dominar isso, que eu gosto muito de usar flecha nesse jogo ai. Tô muito de curtir uma de John Humble ai. Vou voltar ali, que tem outro caixote desse daqui ali pra trás. Lá da onde eu vim. Não custa nada, ali é logo o capoto eles. Que é bom que dá mais edge. Ai caixote, já nem visto. Outro caixote. Quem eles te ensinam? Eu não tive aqui não cara. A grande verdade é que eu nem tive aqui. O Whitman é uma... Aqui é a Prada Estrada. O outro caixote. Eu to fazendo um caminho até diferente cara. Essa aqui é verdade. Ai. Encontrei um caixote um atrás do outro. Será que essa escadaria agora, acho que sim. Não é nada, não é nada não. Os caixotes me ajudam lá na frente. Aí. 170 já. Isso dai é bom, pô. Pra melhorar os equipamentos, as armas mais cedo. Pra depois me passar perrengue lá na frente. Tô indo certo. Já estamos com mais de 40 minutos de gameplay ai. O jogo ta gostosinho cara. Não dá vontade de fechar essa gameplay aqui agora ainda não. Até porque agora vai vim... Vai vim a ação pra caramba agora. Ok Lara. Então vamos dar uma olhada então? Vamos fazer isso doctor. Quando você estiver pronto. Vai vim a caixote. Ok, given the age of the symbols, it could be the Sun Queen. Himiko, are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? There must be so much history on this island. Well, there's no doubt Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything. Even what may seem to us irrational, we still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Lara. Not if we don't live to tell it. Incredible. Oh, it is Himiko. But look, the bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Lara. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. No, we're standing on a gold mine. Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. 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 Please. Get off. Get this. Get off. Get off. Get off. Get off. Get off. Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Give me a pistol. Go. Go. Quem são vocês, pessoas? O que você está fazendo com isso? Silencio! Laura! Se eu tiver algum problema, matem-las! Não os culpem, por favor! Silencio, garota! Você deveria ser bom, cara, hein? Você lembra de minha vida. A situação é preocupada, hein? Que situação, mano? Mãe, agora eu tenho que passar aqui, andando uma de Snake aqui. Snake do Metal Gear, senão eu vou ser assassinado aqui também, cara. Eles me enviam a flechada fome. Eu não posso encontrar ela, ela tem! Então, continuem olhando aqui. Tem! Outro! Oh, Deus! O que é isso? Você quer que eu fosse? Ei! Ei! Eu não posso encontrar ela, ela tem! Então, continuem olhando aqui! Aí! Outro! Oh, Deus! Pai! Ah, não é lindo! O que é isso! Rapaz! Ih, rapaz! Isso daí vai me ver, mano! Bora lá, bora! Acho que vai rolar aquele combate né, criar ali aquele... Esses carinha do mal ai né. Cara, tem que ficar ligado nesses botão ai que eu sempre me enrolo. Aí, errei. Errei a droga do botão cara. Apertei o R em vez de apertar o F. É brincadeira mano. Eu sempre me enrolo. Apertei a droga. Apertei a droga! 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 Apertei o R em vez de apertar o F. O Rai não vai cair do AG do nenhum lugar assim. O primeiro a morte nas costas. Apertei a droga! Apertei a droga! Oh, Deus! Será que pra cá que é uma coisa? Fazer um caminho diferente do qual estou acostumado. Que pia-securets aí. Eu acertei a cabeça dele. Acho que ainda tem um, hein? Não, não tem não. Acabou. Matar eles com um tiro na cabeça é sempre bom cara, que aí ganha mais épico. Descubra! 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 Eu não ouço nenhum. O que você acha? Provavelmente dead. Descubra! Ei! Você tem mais mais lá? Não, nada, mas mantenha um cuidado. Descubra! 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 Descubra horário. Descubra! Descubra! Descubra... Descubra! Descubra! Então, o que veio? Outro tanker? Não, parece um tipo de pesquisa de pesquisa. Deve ser um bom trabalho, então. Vamos ver logo. Tem uma crew que está indo em agora. O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aí? Tudo bem? Ok? Hahaha Que desfatalho Bom, o ideal era ter matado os três com um tiro na cabeça, mas não foi possível Tá valendo Você está bem? Oh, Deus. Rath, eu estou em problemas. Eles estão matando pessoas O que? Quem? Men. Eu não sei porquê. Eu tenho que matá-los. Eu não tenho escolha Não pode ser fácil É perigoso que era fácil. Você tem que tomar os outros, Rath Não se preocupe agora. Você faça o que é necessário para chegar a mim, Lada Não sei, eu queria ter um boneco Um tipo de container. Quem deixou esses atrás? Tem moral, boneco Um acampamento Eu ainda não vou pedir esse acampamento Vamos ter um boneco Vamos ter um boneco Vamos ter essa cachoeira É, cara. Fua nesse acampamento aqui para a gente fechar essa primeira etapa do gameplay de Tomb Raider Não sei se dá para melhorar alguma coisa. Ficou a merda aí. Melhorar a flecha. Já não dá. Dá para mudar. Um pouco em. 21 parece que estava pedindo. Não, não. Estou pedindo muito mais que isso. Então é isso meus amigos. Vamos fechar o gameplay por aqui. Obrigado a você que assistiu a nossa incrível aventura até agora. Grande abraço e até a próxima. Valeu.